Alguém me perguntou qual foi o maior erro na sua jornada imigratória, Oliver, nesse seu projeto de morar nos Estados Unidos, né? Eu poderia dizer pra vocês que o meu maior erro foi não ter vindo pros Estados Unidos antes. É bem clichê e todo mundo acaba pensando isso, né? Porque, obviamente, porque aqui tem muito mais oportunidade do que tem o Brasil. As pessoas acabam pensando, nossa, se eu tivesse feito o esforço que eu fiz no Brasil, aqui nos Estados Unidos, com certeza os meus resultados seriam outros. Mas, enfim, você não pode voltar no passado e mudar aquilo que você não podia fazer. Agora, você pode sempre refletir sobre aquilo que você fez, se aquilo que você fez foi o melhor que você poderia ter feito ou se ele simplesmente foi o bom do momento. E eu acho que o bom, ele é inimigo do ótimo. Às vezes é preciso que você reflita sobre isso, né? Senão você fica acomodado com decisões que até foram boas, mas não foram ótimas. Se poderiam ser ótimas, por que não escolher decisões que te trouxessem resultados ótimos e não resultados bons? Eu acho que aconteceu um pouco disso comigo com relação ao maior erro que eu cometi aqui nos Estados Unidos. É sobre isso que eu quero falar pra vocês nesse vídeo, não antes de mostrar um pouquinho onde eu tô. Eu tô bem na frente de um lago aqui, é um parque, na realidade. Tem umas quadras de tênis lá pra trás, de basquete, tem estacionamento gratuito, tem essa pista aqui no bosque que você pode fazer caminhada, andar de bike. Mas o must desse lugar aqui é esse lagão maravilhoso, cara. Que infelizmente você não pode pular em qualquer parte do lago, não. Você precisa ir lá pra frente que tem uma região, uma prainha, onde tem um salva-vidas que fica lá à disposição pra você poder entrar no lago. É engraçado porque tem várias casas aqui nessa região que tá parecendo um campo de golf. É, exatamente um campo de golf, mas tem algumas casas mais lá pra frente e as casas aqui custam a partir de um milhão de dólares, né, perto do lago. Mas vai até oito milhões, nove milhões, tem casas de seis, sete, quatro, três. Mas eu achei curioso porque um milhão, eu lembro, no Brasil, em São Paulo, onde eu morava, pra quem mora lá vai entender a referência, era um apartamento ali no Tatuapé, no Anália Franco. Aqui um milhão é uma casa na frente do lago, né. Eu acho que vale bem mais a pena você investir o seu milhão na casa do lago. É claro que aí é em real, mas obviamente aqui você ganha em dólar, então tô convertendo moeda por moeda. Enfim, vamos entrar nessa área de piquenique aqui pra gente bater esse papo rapidinho. Olha que legal, tem uma churrasqueirinha aqui que você pode fazer o seu churrasco. De vez em quando eu e as meninas a gente faz isso, a gente vem pra um parque curtir, fazer um piquenique, fazer uma farofada, né, como a gente fala aí no Brasil. O americano é bem farofeiro também, viu. Se você vier pra cá e você gosta dessa coisa de colocar família pra fazer um passeio que você não gastar absolutamente nada, você simplesmente leva a comidinha que vocês vão comer, que as crianças vão comer e fica ali curtindo com a sua família. Joga uma bolinha, uma peteca, alguma coisa assim. Cara, aqui tem muita coisa, você vai aproveitar bastante. Eles valorizam muito esses programas em família, né. E eles conservam também muito bem a natureza aqui. É incrível a infraestrutura de tudo, tudo muito bem limpo, tudo muito bem cuidado. Com regras, né, as pessoas respeitam as regras. É maravilhoso, cara, eu sou super fã. Suspeito pra falar, né, porque eu gosto bastante disso aqui. Então, quando você morar aqui nos Estados Unidos, aproveite a natureza, aproveite a vida outdoor. Bom, sem enrolação em choromelas aqui pra vocês, eu acho que o maior erro que eu cometi nesse meu projeto, né, nesse meu processo de mudança pra cá, de construção da minha vida aqui, foi não ter aplicado um processo migratório rápido, logo. Ter decidido a respeito disso logo. Eu já contei em outros vídeos aqui que eu tava com status de estudante aqui nos Estados Unidos quando eu decidi que eu queria, de fato, me tornar um residente permanente. E aí sim, eu apliquei meu processo. Isso foi lá pro quarto ano que eu já morava aqui, mas, cara, é tempo demais. Morar quatro anos aqui com visto de não imigrante é muito tempo perdido. E eu acho que esse foi um equívoco que eu cometi, que eu diria pra você não cometer também. Se você vier pra cá com visto de não imigrante, e eu já falei várias vezes, eu acho eles ótimos, né. Eu trabalho com isso, eu tenho uma empresa de vistos, que é a Move Vistos. A gente ajuda o pessoal a tirar o vício de turismo, ou então o vício de estudos pra vir pra cá. Reconhecer, ver se é isso mesmo, validar a decisão. Acho que são excelentes vícios pra você definir se aqui é o lugar onde você quer morar, se aqui é o lugar onde você quer viver. De fato, eu falei isso em um dos meus últimos vídeos, vou deixar marcado aqui pra você assistir se você quiser. Mas tem um ponto, você não pode demorar mais do que um, ou no máximo, cara, no máximo dois anos pra definir. Eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui, eu vou aplicar um processo imigratório. Porque se você fizer isso, você vai acabar se colocando na situação que muitos estudantes se colocam. E eu também comentei sobre isso nesse vídeo que tá aparecendo aí na frente. Muitos deles ficam confortáveis com o status F1 aqui, que te permite ficar legalmente no país. E se esquecem que esse mesmo status F1 te traz várias outras limitações, né. E tá tudo bem viver com essas limitações por um período curto, né, por um curto período de tempo. Mas viver com elas a vida inteira, imagina, cara, que você tá aqui há 5, 6 anos indo pra uma escola, pagando mensalidade, investindo ali às vezes 700, 800 mil dólares, não sei quanto que você vai pagar, ali na sua instituição de ensino. Ter o compromisso de ter que frequentar as aulas. Às vezes você não quer mais nem estudar, nem é objeto do seu interesse estudar aquela matéria que você tá estudando. E você só faz isso porque você é obrigado a fazer isso pra não perder a sua legalidade aqui no país. Sendo que muitas vezes, muitas pessoas que eu conheço estão aqui com empresas rodando, gerando dinheiro, os caras com crédito bom, prontos pra comprar uma casa, pra fincar a raiz, mas eles não têm coragem de fazer. Porque o aspecto psicológico de eu estou aqui como um residente temporário, mexe com você, você fica com medo de dar um passo mais fundamentado numa decisão de longo prazo, né. Por exemplo, comprar uma casa. Muita gente vai pensar duas vezes, porque não sabe se vai ficar aqui, se vai embora, se vai ter um problema com um parente que de repente, cara, fique doente, você precisa ir fazer uma visita, uma viagem pra sair do país. Às vezes seu status nem permite que você faça isso porque você mudou ele aqui dentro e se você sair você perde o status que você tinha, aí vai ter que entrar de novo e fazer de novo. Tem muitos pontos, muitas questões. Eu acho que isso afeta você psicologicamente. Quando você faz a aplicação de um processo e você é aprovado, cara, é um peso que sai das suas costas, é um caminhão que você tira, um Boeing, né, que você tira dos seus ombros pra que você seja capaz de, a partir daquele momento, alavancar sua vida e fazer tudo o que você quer fazer. Porque, afinal de contas, se você decidiu que você quer morar aqui, que você quer construir sua vida aqui, bicho, go for it, entendeu? Faz a coisa acontecer, vai de cabeça, cara. Entra com a faca nos dentes mesmo pra que a sua vida aconteça aqui. Obviamente o dinheiro é uma questão pra muitas pessoas, mas eu também conheço muitas pessoas que estão aqui e as pessoas que têm o dinheiro pra aplicar o processo imigratório, elas não fazem, não apenas por comodismo, mas às vezes por medo também, né? Medo do processo ser negado, por exemplo, que é uma baita de uma bobagem, porque, pensa bem, você tem um visto de estudante que te segura legalmente aqui. Você pode aplicar um processo imigratório em paralelo e se esse processo for negado, se você mantiver o seu visto de estudante, e aí tá uma dica que eu dou pra você, nunca abandone seu visto de estudante, cara. Até o seu processo sair, você poder pedir o seu ajuste de status pra sua residência permanente aqui. Porque se qualquer coisa der errado com o seu processo imigratório, o seu visto de estudante te segura aqui pra você fazer uma reaplicação, pensar numa estratégia diferente. Enfim, aí você vai conversar com o seu advogado daquilo que é melhor, né? Mas se você tem apenas essa limitação com relação ao medo de que o seu processo seja negado, cara, você não vai mudar nada. Você vai continuar com o seu visto de estudos aqui. A própria USIS tem publicações falando sobre isso, né? De que um estudante pode ter um processo em paralelo e mesmo assim ter uma intenção genuína de retorno, porque o visto de estudante pressupõe essa intenção de você sair do país. Mas se você aplica o seu processo e ele é aprovado, se o ajuste de status, que é a troca do seu visto de não imigrante pra residente permanente, tiver disponível pro visto que você aplicou, você nem sequer precisa sair do país pra fazer sua entrevista de green card. Você pode fazer tudo aqui dentro mesmo. Tem muitas pessoas, inclusive, nem passando por entrevistas, né? Eles acham que isso vai acabar, que foi esses anos pós-pandemia, mas talvez não acabe. Talvez você receba seu green card em casa aqui sem nem sequer precisar fazer uma entrevista, né? Então, olha que maravilha. Esse é o ponto que eu acho que eu traria pra vocês que estão vindo pra cá pensarem bastante. Não demorem pra manifestar o seu interesse imigratório, pra registrar isso junto à imigração, pra que essa sua aprovação saia o mais rápido possível. Principalmente considerando, pessoal, que nos últimos anos a gente tá vendo um acúmulo muito grande de pedidos de processos imigratórios e, consequentemente, residências permanentes aqui por parte de vários estrangeiros, né? Gente da China, Índia, Filipinas, pessoas do México, Brasil, por exemplo, tá crescendo bastante também. Isso faz com que as filas vão aumentando cada vez mais, os backlogs estão cada vez mais extensos aí, os atrasos nos processos estão cada vez maiores e quanto mais tempo você demora pra aplicar o seu processo, mais tempo vai demorar pra chegar à sua residência permanente. E você não sabe o que é ter a liberdade de ir no Brasil, recarregar suas energias, ficar com a sua família, relembrar o que te fez sair de lá, ver o que dá errado lá, pra você ganhar um pump a mais, uma energia a mais, pra vir pra cá com mais motivação, fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes a gente precisa de motivação pra fazer o que precisa ser feito. Enfim, esse é o recado que eu deixo pra você. Se você vier pra cá, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Você pode usar um vício de não imigrante pra vir pra cá, como a gente falou no vídeo que eu postei essa semana passada. Mas sempre, 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 sempre pense que quando essa decisão estiver tomada e validada na sua cabeça, dê o próximo passo. Faça o processo imigratório, porque você nunca sabe quanto tempo vai demorar pra de fato a sua residência permanente estar nas suas mãos e você ter toda a liberdade pra fazer o que você precisa fazer aqui nesse país. Olha só, lembro sempre vocês que a Move Vistos pode te ajudar, é a minha empresa de mentoria de aprovação de vistos. A gente tem a melhor mentoria de aprovação de vistos do mercado, porque afinal de contas, a gente começou esse processo todo, né, de ajudar as pessoas a maximizarem as chances de ser aprovado no visto de estudos e no visto de turismo. Se você quiser uma pessoa dedicada ao seu processo, te ajudando do início ao fim, não apenas pra te ajudar a vir pra cá, mas pra te guiar em todo o processo, te preparando desde a estratégia, a montagem do seu pleito e também simulando com você a entrevista pra que você esteja o mais preparado possível, coloca a gente, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ser um prazer ajudar você, tem vários seguidores aí aprovados já nos Estados Unidos, eu fico muito feliz com isso, quero mandar um abraço pra todos eles e espero que você também possa ter o seu visto americano aprovado com a Move Vistos. Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau. Tchau, tchau.